Música O programa NetWorks está acompanhando hoje a Enflagas. Venha conosco para conhecer os estantes que estão com inovação na área de tecnologia, inteligência e startups. Música A empresa existe desde 1990 e nós, no momento, estamos atendendo e desenvolvendo projetos na área de eficiência energética e sustentabilidade. Envolvendo a parte de economia de energia, desenvolvimento da geração própria, com sistemas solares, fotovoltaicos, com sistemas eólicos, biomassa e outros, sistemas de aquecimento de água via solar. Esse é o nosso foco. Nossos projetos, nós temos todos eles, sempre tem os projetos, tem um viés de economia de carbono, gera crédito de carbono, ou seja, não são queimadas árvores, não existem motores. Então, nós atuamos sempre na parte de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. E como tem sido a procura em relação aos projetos da ProMeio? Nós estamos tendo uma procura bastante interessante. Existe, além da economia, do custo, da diminuição de custo de energia dos nossos clientes, existe uma procura muito grande hoje em termos de sustentabilidade. tanto na área industrial como na área comercial e também porque as grandes entidades internacionais e nacionais financeiras hoje buscam projetos que também colaborem com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, isso está sendo um ponto bastante positivo para esse tipo de projeto. E quanto à instalação desses projetos, qual seria o custo? Olha, os projetos são customizados, então dificilmente a gente pode falar o custo, depende de cada caso, cada caso é um caso. Mas nós podemos dizer que a instalação está hoje girando na faixa de 5 a 7 reais por watt instalado. É um serviço, então, que não tem um custo elevado muito alto e traz grandes benefícios para as empresas que adquirem? O custo está cada vez mais atrativo. Nós estamos tendo os paybacks, dependendo do custo dispendido por kWh, os paybacks estão sendo em torno de 4 anos e meio a 7, 8 anos. Então, como os sistemas solares fotovoltaicos são sistemas que têm 25 anos de garantia operacional, é fácil a gente verificar que com um payback de 5 a 6 anos, o sistema realmente se torna bastante atrativo. Então, está havendo uma procura bastante interessante, bastante grande. Nós estamos participando hoje pela primeira vez na Infoagas, vamos participar também na Expoagas, que vem agora em agosto. Estamos tendo um retorno bastante interessante, é uma feira que tem um know-how agregado bastante interessante, são tecnologias de ponta e que a nossa também é uma tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia de ponta que utiliza uma energia gratuita. Então, a feira realmente, para nós, está tendo um retorno bastante interessante. As expectativas são as melhores, então? Com certeza, temos uma grande expectativa e preparados para o futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho